Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador e estudante de nutrição trazendo mais um vídeo aqui pra vocês pra ajudar na transformação e na melhora da qualidade de vida de vocês e aqui nesse vídeo eu vou estar comentando sobre a creatina, todos os benefícios dela, o que você precisa saber sobre ela é importante só pra pessoas que treinam, só pra pessoas que fazem academia, você pode usar, criança pode usar, adolescente pode usar pessoas mais de idade podem usar, enfim, então se liga nesse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal deixe seu like, deixe nos comentários alguma dúvida e compartilha nos grupos de família, especialmente pra aquela pessoa que você conhece que vai começar a academia, que já treina e não faz uso de creatina, que é importantíssimo e aquela pessoa que também não treina e não faz uso de creatina porque também é importantíssimo também é um dos suplementos aí mais coringa da saúde, digamos assim, que mais pode se camuflar, digamos assim não é a palavra, o termo adequado, mas que mais pode ajudar qualquer tipo de pessoa, em qualquer situação, de qualquer idade não à toa tem estudos mostrando eficácia, é basicamente um suplemento com maior número de pesquisas científicas comprovando sua eficácia e sua segurança, não à toa tem pessoas que usam, tem estudos de uso em creatina com crianças de uso em creatina com idosos, inclusive com problemas renais, porque um dos maiores mitos que se propaga pela creatina é a questão do seu risco pra questões renais, a questão é que se a pessoa tem problema renal, ela pode também usar creatina a questão é que precisa de um acompanhamento restrito médico, e a creatina, se a pessoa não tiver nenhum problema renal ela pode ser usada de forma livre, tanto que é liberado de forma livre a sua compra e venda pela Anvisa e a questão, por esse mito ter sido propagado demais, é porque há muitos anos, lá pro ano de 2009, 2010 a creatina foi proibida sua venda aqui no Brasil, por essa questão toda e tudo mais, só que com o passar dos anos o número de evidências científicas foi tão preponderante, tão predominante, que a Anvisa retornou nessa decisão e a creatina é importantíssima pra todo tipo de pessoa, e aí inclusive com o acompanhamento médico bem feito em estudos do uso de creatina em idosos com problema renal, foi mostrado até melhora desses problemas renais então, esse mito já caiu por terra faz tempo, basta você ter alguém que conhece de fato os benefícios da creatina como ela atua na sua fisiologia, como ela pode ajudar em qualquer tipo de questão enfim, então basicamente a objeção de que a creatina tem alguma restrição basicamente não tem pra nenhum tipo de pessoa, a não ser aquelas pessoas que tem problema renal que pode fazer uso, desde que com o acompanhamento médico e quais são os benefícios da creatina? bem, os benefícios físicos basicamente quase todo mundo conhece até porque é um dos principais suplementos usados por quem pratica musculação que é ajudar ali na questão da geração de energia, na geração de ATP ou seja, a pessoa vai demorar um pouco a mais pra chegar aquela fadiga física ou seja, a pessoa vai conseguir fazer mais repetição ou vai conseguir fazer a mesma quantia de repetição com uma carga maior enfim, isso obviamente no mais longo prazo a creatina não é como a cafeína, que você toma e os efeitos já vão ser ali no curto prazo a creatina é um efeito mais médio e longo prazo você não vai tomar, você vai pra academia 3 horas da tarde, você vai tomar 12 e meia você não vai lá pegar o dobro de peso mas enfim, ela vai ajudar no seu dia a dia você desenvolver essa questão muscular essa questão física, vai aperfeiçoar essa questão e obviamente, se você é uma pessoa que visa saúde, qualidade de vida que visa construir um corpo mais legal não só por questão estética, mas por questão de saúde e tudo mais obviamente, a beleza é uma consequência, a estética é uma consequência da saúde é um tipo de saúde tem pessoas que não aceitam isso, mas é de fato um tipo de saúde e aí a creatina vai ajudar, vai facilitar esse processo não existe mágica, não existe pílula mágica não existe uma coisa que você vai tomar, vai dormir e vai acordar totalmente diferente então a creatina no dia a dia traz esses benefícios físicos ajuda a retardar a fadiga muscular, entre outras questões tem vários estudos mostrando, estudos randomizados separaram o grupo placebo, o grupo que fez uso de creatina e aí a melhora da questão do eixo hormonal, a melhora dessa questão essa medição, digamos assim, de melhora de quantia de repetição ou de carga e assim por diante então a creatina é importantíssima para quem pratica atividade física seja musculação, também muito importante para quem pratica atividade de explosão triatlon, para quem treina para o Ironman, corrida, HIIT, enfim mas exercícios de explosão também podem se beneficiar do uso de creatina porque ela vai ter essa questão de geração de energia em si outro ponto importante é para quem não usa tá, eu tenho um vô, um tio de mais idade que não faz academia pode usar, quais os benefícios? bem, os benefícios é que vai contribuir, como dito vai facilitar no processo de não perder massa magra a partir dos 30 anos nós, por questões hormonais, por questão do desenvolvimento de como a vida procede, nós vamos tendo uma perda de massa muscular e a massa muscular é um órgão metabólico hormonal extremamente importante e aí, tanto é que para alguns pesquisadores é a causa básica dos problemas de saúde até porque se você perde massa magra, você enfraquece o seu sistema imunológico você se predispõe a quedas e isso aumenta o risco de fraturas entre várias outras causas então a creatina, ela ajuda no médio e longo prazo a evitar todos esses males então é importantíssimo, inclusive para quem não faz atividade física e aí, claro, um dos benefícios pouco propagados, pouco falados por quem fala sobre creatina é seus benefícios para a saúde neurológica para a saúde cerebral porque a creatina, ela ajuda na saúde dos neurônios ela ajuda na questão da memória de curto e de longo prazo e aí tem estudos mostrando também o uso da creatina em pessoas que fizeram testes, aqueles testes extenuantes que te deixam com uma fardiga mental extrema é tipo você ir lá fazer o Enem no sábado e no domingo e aí você chega no domingo à noite e você está morrendo você não está conseguindo pensar em 2 mais 2 que é igual a 4 e aí a creatina ajudou, nesses estudos mediram por testes específicos a capacidade de fadiga mental das pessoas de como a pessoa terminava um determinado teste e assim por diante e teve o grupo placebo e aquele grupo que usou creatina e o grupo que usou creatina em todos esses testes tiveram melhores resultados todos, enfim, tiveram um desenvolvimento melhor da aptidão mental do raciocínio lógico, do desenvolvimento ali do uso da sua inteligência e também tiveram aí, terminaram de forma menos com menos fadiga mental ou seja, de fato, a creatina ajuda tanto na questão da performance mental, do raciocínio lógico e assim por diante como também na questão de reduzir a fadiga mental de melhorar essa questão toda e aí, obviamente, melhorando a performance mental, cerebral como um todo então a creatina é muito importante para isso e aí esses são os principais benefícios da creatina embora, claro, ela atue de maneira geral em todo o nosso corpo ajuda na questão cardíaca, na questão hormonal e assim por diante enfim, então se você não usa e você pode lançar a mão com certeza é um suplemento que vai te ajudar bastante no médio e longo prazo basicamente é isso, pessoal se você não é inscrito no canal, se inscreva se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários deixe seu like e, claro, compartilhe nos grupos de família para ajudar aquele seu amigo que treina aquela sua tia que não treina e gostaria de melhorar alguma dessas questões aquele seu amigo estudante e assim por diante beleza? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau